Não, não é. Já está ok? Não. Ô, Sando, você tem um currículo? Tem não, né? Não, a... É, ele está aí? Jacó, a desfeita daquela situação lá do regional lá, nós temos que apresentar algum requerimento aqui? Não, né? A presidência da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados Titor Zinozim que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata na reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e ouvir a senhora Sandra Feitas de Souza, Supervisora Pedagógica da Escola Estadual Pestalós sobre a Educação Inclusiva. Passa a segunda fase do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Nós temos aqui o requerimento 9.522, 2017, em torno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Cultura, pedido de providências para que, em conjunto com a empresa mineira de comunicação, análise e viabilidade, análise, analise a viabilidade de inclusão, de tradução de libras em toda a grade de programação da emissora Rede Minas, e estabeleça cronograma para esta inclusão. A autoria é da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam isso como se encontram, aprovado. Requerimento 9.524, de 2017, em torno único, requer que seja encaminhado a empresa mineira de comunicação, pedido de providências para que, em conjunto com a Secretaria de Estado e Cultura, analise a viabilidade e inclusão de tradução em libras em toda a grade de programação da emissora Rede Minas, e estabeleça cronograma para a sua inclusão. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam para isso como se encontram, está aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 14 de novembro de 2017, em Uberlândia. Indago ao relator deputado Nozinho, se está em condição de proceder à leitura do seu relatório. Com a palavra, deputado Nozinho, para a leitura do seu relatório. Relatório de visita. A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Local de visitada. Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, no município de Uberlândia. Em atendimento ao requerimento de comissão no ano 10.730, 2017, do deputado Duarte Peixir, a Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, visitou no dia 14 de novembro de 2017, a Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, no município de Uberlândia. Para conhecer suas instalações, condições de funcionamento e verificar que intervenções seriam necessárias para melhorar o atendimento dos alunos. participaram da visita a deputada Marília Campos e os deputados Duarte Peixir, Nuzinho e Elismar Prado, que foram recebidos pela diretora da Escola, Maria Abadia de Sábio Matos, e funcionários, estiveram presentes também, assessores do deputado Arnaldo Silva e Felipe Atchê. Relato, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visitou no dia 14, na Escola Estadual, repetindo aqui, a Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, funciona conjuntamente com uma escola regular. A escola oferta a educação de jovens e adultos EJA para o ensino fundamental e ensino médio para pessoas com e sem deficiência a partir de 14 anos. A escola possui 13 salas de aula e funciona nos turnos de manhã e à tarde, sendo que a maioria dos alunos matriculados no turno da tarde possuem deficiências mais graves. Necessitam, portanto, de maior atenção da equipe. Cada sala de aula é frequentada por, no máximo, 10 alunos. Os deputados visitaram a sala de vídeo e de informática. Algumas salas de aula, a horta, a oficina pedagógica, os banheiros adaptados, a cantina e a cozinha. A instituição também oferece a oficina de dança e conta com parceria de uma academia particular para a oficina de lutas. Após percorrer as instalações da escola, os parlamentares se reuniram com a direção e com alguns funcionários para conhecer melhor o funcionamento da instituição. O deputado Arte Peixê explicou que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem realizado visitas e algumas escolas de educação especial da rede estadual de ensino com a finalidade de averiguar a importância do trabalho realizado por elas para as pessoas com deficiência. Há, desde 2010, uma política da Secretaria de Estado de Educação para incluir alunos com deficiência nas escolas regulares. Assim, novas matrículas não estão sendo realizadas. No entanto, ele recebeu reclamações de pais cujos filhos não conseguem se adaptar às escolas regulares. devido à falta de estrutura física e profissional. Esses alunos acabaram deixando a escola permanecendo em casa, sem atividades e sem convívio social. A diretora Maria Abad informou que, desde 2010, está impedida de matricular novos alunos. Segundo ela, como a escola é a única que é oferta a educação especial em Uberlândia, há uma demanda reprimida, principalmente de crianças com deficiência, na faixa etária de 5 a 7 anos. Devido à dificuldade de conseguir matricular seus filhos, muitos pais têm recorrido ao Poder Judiciário. Assim, algumas matrículas têm sido realizadas em cumprimento à decisão judicial. Atualmente, a escola tem 250 estudantes, sendo 80 matriculados no EJA para o ensino fundamental e 170 no ensino médio. A Maria Abad relatou que uma equipe multidisciplinar composta de assistente social, psicólogo, terapeuta, ocupacional, fisioterapeuta e fonadiólogo, presta atendimento aos alunos da instituição. No entanto, esses profissionais não atuam exclusivamente na unidade, prestando atendimento em todas as escolas da rede pública estadual de ensino de Uberlândia. A diretoria também explicou que, como a escola não pode medicar os alunos, algumas mães ficam alojadas em uma casa de apoio localizada ao lado da instituição, no período em que seus filhos estão em aula, para que possam medicá-los e atendê-los em caso de alguma ou outra necessidade. A psicóloga, Helenice Meirelles Andrade, relatou que as escolas regulares não possuem estrutura adequada, principalmente profissional, para acolher os alunos com deficiências mais severas. Conclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência cumpriu a finalidade da visita, conhecendo as instalações e as condições de funcionamento da Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte. E ouvindo seus profissionais, que enfatizaram a necessidade de manter o funcionamento das instituições, os deputados se comprometeram a estabelecer um diálogo com o Governo Estadual, a fim de evitar o fechamento das escolas especiais. O deputado também convidou os presentes para participar de uma audiência pública da Comissão a ser realizada na Assembleia Legislativa em 24 de novembro de 2017, que debaterá com o representante da Secretaria de Estado e Educação a política de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino e a situação das escolas de educação especial no Estado. Sala das Reuniões, novembro de 2017. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Neste momento, nós suspendemos o trabalho para que o deputado João Vítio Xavier possa fazer a abertura dos trabalhos da Comissão de Minas e Energia. Estão suspensos tendo o nosso trabalho. A número regimental declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na... A segunda, à nossa direita. A Sandra é supervisora pedagógica da Escola Estadual Pestalozzi, onde nós fizemos uma visita. A Sandra, ela tem capacitação, ela tem mestrado em capacitação de professor para educação inclusiva e atualmente faz doutorado em inclusão de alunos com deficiência. Antes de passar a palavra à Sandra, eu queria dizer a ela, primeiramente, da alegria dela ter se disponibilizado em vir participar na comissão, o que a nossa intenção é conhecer profundamente para depois opinar. E não há nada mais completo do que alguém que tem o preparo que a senhora tem, a vivência que a senhora tem, de contribuir com esta comissão no momento que nós estamos discutindo o futuro das escolas de educação especial do governo de Minas Gerais. Então, senhora Sandra, a senhora fica à vontade. Primeiramente, eu queria que a senhora desse aí um relato da passagem da senhora até aqui em relação à educação de pessoas especiais. E depois pudesse tocar no tema, como tem visto, e na ideia, o que pode ser proposto para que possamos melhorar a educação nas escolas especiais de Minas Gerais, buscando, claro, a inclusão. A palavra está com a senhora. Quanto tempo que eu tenho? Pode ficar à vontade. Não vou marcar, não. Boa tarde. Eu estou na educação especial há 35 anos. Eu entrei, em 1982, numa escola especial, onde ainda não se falava de inclusão. Na época, a proposta era uma proposta que nós denominávamos de integração, e, nessa proposta, nós preparávamos as pessoas para serem incluídas. Então, as escolas especiais, elas tinham esse propósito. Todas as pessoas com deficiência iam para a escola especial e, assim que elas fossem julgadas, preparadas, elas iam para as escolas comuns. A partir de 1990, com o advento da educação inclusiva, a gente muda o paradigma e começa a perceber que essas pessoas, elas têm os mesmos direitos que qualquer pessoa não deficiente. As escolas, elas não podem ter duas propostas educacionais separadas, uma para pessoas com deficiência e outra para pessoas sem deficiência. Então, a proposta foi colocar todas as pessoas no mesmo ambiente e alertar que o trabalho deve ser com a diversidade. Quanto mais diverso é o público, mais chances de aprendizagem cada um tem. Essa questão das escolas especiais, a primeira ideia que a gente tem que pensar é escola é lugar de passagem. Ninguém entra para a escola para ficar a vida inteira. Todos nós entramos para a escola um dia e saímos um dia para cuidar da nossa vida. Todos nós que temos filhos colocamos os nossos filhos na escola e esperamos que eles saíssem um dia. Então, a escola especial, ela não pode ser diferente. muita gente alega a questão do comprometimento, do grave comprometimento de muitas pessoas. Então, o que a gente alega, gente, a gente que está na educação é que por que a escola? Por que a escola tem que dar suporte para essas pessoas para a vida toda? Depois que eles cumpriram o obrigatório da educação básica. A educação básica obrigatória de 4 a 17 anos está na LDB, na Lei Brasileira, na Lei de Diretriz e Bases da Educação. E o Estado dá 50% a mais de tempo para essas pessoas. Então, os sujeitos com deficiência, nas deficiências graves, deficiência auditiva, deficiência visual, algumas deficiências físicas, eles conseguem galgar as etapas da educação básica, mas sem problemas. Na educação, na deficiência intelectual é um pouco mais complexo. Então, o Estado dá a essas pessoas 50% a mais de tempo para aprender. Então, nos 5 primeiros anos, eles podem ficar dois anos a mais, nos 4 anos do final do fundamental, eles podem ficar dois anos a mais, e no ensino médio, eles podem ficar dois anos a mais. Então, eles têm uma educação básica normal. Então, eles têm seis anos a mais. Então, ao invés de sair com 17, eles podem sair com 23. E aí, nesse tempo, espera-se que eles aprendam o que eles conseguem aprender, o que é importante para eles aprenderem. A gente tem que considerar que a pessoa com deficiência, eles têm uma limitação. Então, eles não vão aprender tudo o que todo mundo aprende, nem no mesmo tempo, nem do mesmo jeito. A pessoa que entra para a escola e aprende tudo do mesmo jeito, no mesmo tempo, não tem deficiência. Nós, aqui, nós não aprendemos tudo o que foi ensinado para a gente, não, eu tenho certeza disso. Eu tenho uma série de coisas que eu passei pela escola e não aprendi. Algumas coisas eu aprendi para fazer prova e esqueci. Não faço a menor ideia mais de como faz. Aquelas coisas de triângulo inscrito na circunferência, embora eu adore matemática, não sei fazer aquilo mais. Então, a escola é isso. A gente aprende aquilo que é necessário para que a gente possa continuar a nossa vida da maneira mais independente possível, mais autônoma possível. Então, a minha questão, gente, sempre é por que a educação tem que ser responsável por essas pessoas para a vida toda depois da escolaridade. A educação, ela é responsável pela escolaridade. Então, o menino ficou lá, terminou a educação básica e aí ele precisa de um lugar, eu acredito, eu entendo o lado dessas mães, que essas pessoas vão voltar para casa, vão ficar na frente da televisão, comendo o dia inteiro, e isso pode levar a uma demência. Esses meninos podem ficar dementes por isso. Então, eles precisam de um lugar para se ocupar, para fazer alguma coisa, para encontrar com pessoas, para desenvolver habilidades. Mas por que que é a educação que tem que ser responsável por esse espaço? Onde está a Secretaria de Saúde? Onde está a Secretaria do Trabalho? A Secretaria de Agricultura? A Secretaria do Esporte? A Secretaria de Ação Social? Onde que eles estão? Então, eu acredito, na verdade, eu falei com o deputado Duarte esses dias, que o que essas mães estão querendo não é escola, o que essas mães estão querendo é um lugar. E isso, gente, isso é real. Ter uma pessoa com grave comprometimento em casa, 24 horas por dia, 365 dias por ano, isso é muito sério, isso é penoso. lá na escola nós temos muitas mães que entram em depressão, elas não dão conta, é pesado. Aquele menino que não tem o autocuidado resolvido, que precisa que dê comida na boca, que precisa de banho, que precisa de cuidado o tempo inteiro, ele não pode ficar sozinho nem um minuto, isso é estressante. Agora, por que tem que ser escola? se vocês me disserem, ah, mas na escola especial tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, esses profissionais não são da educação, esses profissionais são da saúde. Da educação, eu sou da educação, sou supervisora pedagógica. O pedagogo é da educação, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o que essas pessoas precisam, eles não são da educação. E a educação contrata essas pessoas para ficarem nas escolas especiais. Por quê? Porque essas pessoas, esses meninos precisam disso. Então, o Estado contrata, mas não são profissionais da educação. A Secretaria de Educação tem implementado algumas estratégias, por exemplo, como o número de alunos nas escolas especiais tem diminuído e as escolas especiais têm essa equipe técnica, o que essa equipe técnica tem que fazer nesse momento? Ir até as escolas comuns, onde os alunos com deficiência estão incluídos para dar o suporte lá na escola comum. Então, é orientar o professor lá onde o menino está. O terapeuta ocupacional vai orientar lá, o fisioterapeuta vai orientar lá. Antes da gente começar a reunião, alguém me falou, ah, e o menino que usa sonda? A gente tem que ter um profissional para orientar a escola. Eu não sei lidar com o menino com sonda. eu trabalho em escola especial há 35 anos. Se entrar na minha escola o menino com sonda, eu não sei mexer, alguém precisa me ensinar. Então, da mesma forma que eu precisarei ensinar se, por acaso, na Pestaloz entrar algum aluno assim, a escola comum, alguém vai precisar. Quem? Todos os professores? Não. O supervisor, o diretor, um auxiliar de serviços. Então, a minha questão, eu não sou contra a escola, eu sempre trabalhei em escola especial. Agora, o que eu nunca concordei é esse assistencialismo, é essa coisa do coitado, gente, vamos fazer por eles, coitados, eles não são coitados. Os alunos da Pestaloz, quando nós começamos a incluí-los no mercado de trabalho em 2002, os meninos avançaram, eles evoluíram, eles ficaram mais independentes, eles têm prazer de chegar perto da gente e falar assim, essa camiseta aqui eu comprei com o meu dinheiro, essa calça jeans aqui eu comprei com o meu dinheiro. E isso eu sempre falava com eles antes de eles começarem a trabalhar. Vocês vão passar na porta de uma lanchonete, gente, vão poder entrar e comprar uma Coca-Cola e um sanduíche sem pedir dinheiro para a mãe. Isso é muito bom. Então, agora, eles estão percebendo, eles namoram, eles casam, eles têm filhos. Nós temos vários alunos na escola nesse sentido. Agora, por que ficar na escola para sempre? Então, o que eles precisam de um outro espaço, eu concordo. O que eu não concordo é que esse espaço seja numa escola, porque escola é lugar de escolaridade. Escola não é lugar de tratamento psicológico, tratamento fonoaudiológico, tratamento fisioterápico. E aí o Estado tem implementado algumas ações para essas pessoas com maior comprometimento, porque tem muitas pessoas que vão para a escola comum que não têm o autocuidado, não sabem usar banheiro sozinho, não sabem se vestir sozinho, não sabem se alimentar sozinho. Então, eles estão capacitando auxiliares e serviços gerais para ficar responsáveis por esses meninos. Por quê? Porque isso não é papel de professor. O professor não tem que dar comida na boca para menino. O professor não tem que dar banho em menino. isso não é da educação, a menos que ele esteja ensinando. Eu sempre falo, se for pedagógico, tudo bem, mas pegar um menino que se sujou, que precisa trocar a fralda, ir trocar a fralda, isso não é trabalho de professor. Então, os auxiliares e serviços, eles vão ser capacitados a partir do início do ano que vem para fazer esse serviço em todos os meninos que entrarem para as escolas comuns com necessidades. Nós temos que pensar uma outra coisa. Tem muitos alunos na escola, nós temos alunos que estão lá há mais de 35 anos. Essas pessoas, eles mandaram para a escola comum agora? Então, essa inclusão na escola, ela passa a ser discutível. Mas o que a gente pode fazer? Emprego apoiado. O que é o emprego apoiado? O emprego apoiado é um tipo de trabalho para pessoas com graves deficiências. Porque um mínimo de coisas eles podem fazer. Eu tenho um aluno na escola que eu falo que eu quero arrumar uma empresa com alguém que fique por conta dele. Vai ali, põe ali, busca ali, porque isso ele consegue fazer. Mas se você mandar fazer uma coisa e não mandar fazer a segunda, ele sai e vai passear. Então, ele não tem essa responsabilidade de entender o que ele precisa fazer. mas ele faz tudo o que você manda. Por que essa pessoa vai ficar lá na escola andando o dia inteiro sem fazer nada? Ele vai ficar demente. Então, a gente precisa pensar nisso, gente. Onde estão as outras instâncias do Estado de políticas públicas para atender essas pessoas? E aí, eu entendo que essas mães estejam buscando escola, porque é o único espaço que elas conhecem. Porque, até agora, só a educação que se preocupou com essas pessoas. Então, elas só conhecem isso. A escola especial lá da... que vocês visitaram, as APAES, é essas escolas. A Fundação Dom Bosco, é isso que elas conhecem. Ah, mas não existe. Não existe? Então, tem que criar. Uma outra coisa que todo mundo me fala, a legislação do Estado, gente, é uma das legislações mais avançadas em termos de educação inclusiva que eu conheço. Ah, mas não funciona. Então, tem que fazer funcionar. É muito cômodo falar, a escola comum não está preparada, então, deixa as unhas escolas especiais. Gente, se a escola comum não está preparada, vamos preparar as escolas comuns. Esse é o nosso papel agora. Eu trabalho dentro de um núcleo de capacitação de professores. Uma das ações do núcleo é essa. Então, eu vou nas escolas, eu faço palestra para os professores, eu oriento o trabalho. O tempo inteiro que me chamam, às vezes uma reunião de três, quatro pessoas, às vezes uma reunião de 50, para dizer para essas pessoas o que elas têm que fazer. Ah, eu tenho aluno lá que eu dou 15 pontos todo bimestre para ele, porque aí, quando chega no final do ano, ele tem 60 e ele passa. Gente, isso é mentira. Esses 15 pontos que você dá é baseado em quê? Tem que ser baseado em alguma coisa. Baseado no mínimo que esse menino dá conta de fazer. Então, se na matemática eu quero que ele aprenda a escrever de 1 até 10, e o resto da turma está aprendendo equação de segundo grau, então, eu tenho que dar os 15 pontos se ele aprendeu de 1 até 10, porque equação de segundo grau ele não vai aprender. Isso é um grande dificultador para os professores. Os professores não dão conta de pensar nisso. E é um trabalho que a gente tem feito nas escolas. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que ainda está muito incipiente, nós somos poucas pessoas para fazer isso. O Estado tenta aumentar esse quantitativo, mas, às vezes, as pessoas me perguntam quanto eu ganho para fazer isso. Porque, gente, o Estado me paga como supervisora. Então, todo final, todo início de mês, meu contra-cheque está lá e meu dinheiro está lá no banco. É esse o dinheiro que eu ganho do Estado. E é isso que eu tenho que fazer. Então, eu não tenho que ganhar a mais porque eu estou indo nas escolas, porque esse é o meu trabalho. Quando a escola era cheia de meninos, eu não dava conta de sair. Mas, agora, que nós temos poucos alunos, agora eu consigo sair. Então, é isso. É criar, é criar frentes de trabalho. É criar espaços que sejam capazes de atender essas pessoas. Em Belo Horizonte, eu conheço o Superar. Não sei se tem outro. Inclusive, vários alunos lá da escola frequentam o Superar. Então, tem natação, tem biodança, tem uma série de atividades. Mas é um lugar para essa quantidade de alunos, pessoas com deficiência que tem em Belo Horizonte. Alguma questão, deputado? Bom, nós fizemos algumas anotações da fala da senhora e queria compartilhar agora esse sentimento para que nós pudéssemos interagir e pudéssemos discutir sobre posições aqui assumidas. A senhora diz que a escola é um lugar de passagem. Quando se refere que é um lugar de passagem, eu queria ver a separação por grupo de deficiência daqueles que têm condições de ir para a escola normal e daqueles que a deficiência não permite que eles sejam inclusos. Para esses que a deficiência possa ser definida como possibilidade de inclusão, o caminho está aberto. Como seria, na opinião da senhora, a passagem daqueles que a deficiência é mais aguda, mais severa? Porque hoje o Estado assume a responsabilidade. Nós sabemos que o Estado assumiu. Recentemente, a comissão visitou as casas-lares, que são oriundas da FEBEM. Então, não existe mais a FEBEM, existe casa-lar. O Estado paga para as APAES, R$ 1.500,00 per capita, para as pessoas ficarem na casa-lar, que é a responsabilidade do Estado. Esses jovens que passam, vão passar pela escola, lá não é o lugar de ficar, hoje, sendo obrigação do Estado. Não temos como entregar para, sem que o Estado reorganize a vida deles. Como é que a senhora vê, então, o grupo de pessoas com deficiência que não têm condição de serem incluídos? O que pode ser feito agora para esse grupo de alunos e jovens? Bom, a minha opinião é que todo mundo pode ser incluído. O que nós estamos pensando é o seguinte, que idade tem essas pessoas que você está pensando? Porque o menino de 4 anos de idade, ele tem que entrar para a educação infantil. Então, ele vai entrar, e é um dos segmentos educacionais onde as pessoas com deficiência são mais aceitas, dentro das escolas comuns. Os meninos da educação infantil, eles têm uma coisa de ajudar. Professora, eu já acabei, eu posso ajudar? Então, eles percebem a dificuldade do colega e querem fazer alguma coisa por esse colega. Aí, quando chega no primeiro ano, isso acaba. Gente, peraí, por que acaba? O que acontece ali? Eu falo, o que acontece entre dezembro do segundo período e fevereiro do primeiro ano? Porque os meninos deixam de fazer isso. Mas a escola, a escola, ela é competitiva, a escola é meritocrática. A escola ensina a gente a ser o primeiro. Então, eu não vou colocá-lo no meu grupo porque ele é burro. Eu não quero ele no meu grupo porque ele vai me atrapalhar. Então, o que a gente orienta as escolas para poder fazer com esses meninos é... Seu colega não sabe? Então, chama ele para ensinar. Ensina para ele. E essa é a proposta da educação inclusiva. Porque, na exclusão, no nosso... Não posso falar nosso tempo, né, gente? Porque vocês são muito mais jovens do que eu. Mas, na minha época de escola, a questão é... Você não sabe, então você está fora. Então, a quantidade de pessoas que evadiam da escola porque não conseguiam aprender era um número imenso. Então, existiam várias estatísticas. A quantidade de pessoas que entravam no primeiro ano, lá do fundamental, e a quantidade de meninos que saíam no ensino médio. Então, era um funil. E quem entrava para a universidade era menor ainda. Então, a gente tinha essa questão. A escola era assim. Quem não aprendia era colocado para fora da escola. A educação, inclusive, é o contrário. A nossa proposta é... Você não sabe? Então, vem para dentro que eu vou te ensinar. E é isso que os meninos da educação infantil fazem. E é isso que o ensino fundamental precisa aprender a fazer. Mas os pais vêm e falam assim... Eu não quero o meu filho na sala daquele menino que não aprende. Porque a professora vai tomar muito tempo dela com ele e não vai dar atenção para o meu filho. Gente, hoje não existem mais aquelas turmas de um menino sentado atrás do outro e o professor dá aula para 30, 35 meninos ao mesmo tempo, como se cada um fosse uma coisa separada. Hoje, as estratégias de ensino e aprendizagem, elas estão evoluídas. A questão do ensino compartilhado, do trabalho em grupo, das aprendizagens compartilhadas, isso é uma proposta de educação inclusiva. Então, aquele menino, por exemplo, que ele não consegue copiar do quadro. Bom, tem que copiar? Porque, para mim, não tem que copiar do quadro. Acho que copiar do quadro é uma das coisas mais inúteis que a escola faz. Mas vamos supor que tenha. Tem 30 meninos na sala, gente. Cada dia, um copia para ele e para o colega. Qual o problema? Coloca um carbono embaixo da sua página, que, na hora que você estiver copiando para você, aquilo que você está copiando está passando para outra página, e essa outra página você entrega para o menino que não consegue copiar. Então, são certas coisas que a escola nunca precisou pensar. Então, aí eu concordo com as escolas comuns, quando elas dizem que não estão preparadas, porque elas nunca precisaram pensar nisso. Só que agora tem que pensar. Então, quando você fala isso, deputado, o aluno que tem 4, 5, 6 anos, aí qualquer um vai para a escola. Então, vamos pensar nesse aluno que eu dei exemplo lá, que ele tem, acho que, 44 anos. Esse aluno, gente, ele não vai para a escola comum. Ele vai terminar a EJA especial, e ele vai trabalhar, ele vai fazer alguma coisa. Então, a mãe dele tem uma lojinha, e a mãe dele falou que, a partir do ano que vem, aliás, ele sai no final do ano que vem, a partir de 2019, ela vai começar a fazer marmita para oferecer para a vizinhança. Gente, esse menino consegue fazer muita coisa, tanto nessa lojinha, porque essa lojinha já existe, ela só funciona no domingo, porque a mãe, de segunda a sexta, está na escola. Ele não consegue fazer nada nessas marmitas, nem varrer o chão da cozinha, nem limpar a mesa. Então, ele vai trabalhar com ela. E agora, olha bem, gente, esse menino está lá na escola, tem 37 anos. Essa mãe chega na escola todos os dias, às 7 horas da manhã, e vai embora às 5 horas da tarde. Ela nunca falta, nunca chega atrasada, nunca sai cedo. Esse ano, ela conseguiu pensar nisso. Ela me falou isso no início do ano. Eu falei, nossa, que bom. Olha que bacana que a senhora está pensando. Porque agora, ela entendeu, aliás, ela tem dois filhos, que os filhos delas vão sair. E aí? Porque enquanto estava lá, está indo, está indo todo ano, ainda tem escola, então, matricular, vamos renovar matrícula, e a escola renova matrícula, e no outro ano, renova matrícula. O que ela precisava fazer? Nada. E olha que eu venho batalhando com isso tem 15 anos, desde que eu entrei para a Pestalozzi, desde 2002, que eu sempre falava, gente, vamos dar um jeito, não, não mexe, não. Não mexe, não. Então, agora, ela chegou nessa conclusão. Então, essas pessoas, deputado, esse, hoje, coincidentemente, está acontecendo um fórum lá na PUC, a respeito de trabalho apoiado. E o trabalho apoiado é para essas pessoas com graves deficiências, porque o trabalho para pessoas com deficiência, isso aí a gente já está, desde 1991, com a lei de cotas, a gente já está fazendo isso há muito tempo. Então, essas pessoas, elas vão para o trabalho ou, então, vão para instituições que possam acolhê-las para fazer alguma coisa, para ter uma vida social. Esses dias eu ouvi uma reportagem na televisão que eles fazem um baile, não sei quantas vezes por mês, que junta a meninada, meninada é o modo de dizer, claro, rapazes e moças, e eles se encontram uma vez, acho que uma vez por mês, nesse baile. Então, é uma forma de socialização. Então, são essas outras frentes que a gente tem que pensar. Deixa eu ser mais claro na minha pergunta, porque eu queria entender o raciocínio bem da senhora, para que eu possa também, depois, até ter uma opinião em relação, como penso, uma pessoa com a formação específica que a senhora tem. Eu disse o seguinte, a senhora foi clara em dizer que, no ensino normal, pode ser acrescido mais seis anos para a pessoa. Tá. A escola de educação especial, hoje, ela oferece cinco anos, mais três anos do EJA, oito anos. Vamos colocar aí que o jovem entra lá na idade correta, e, ao final dos oito anos, ele fez os três anos do EJA, ele tem que ter um caminho. O caminho é, ou ele vai ser incluso na escola normal, ou não vai poder mais ficar lá. Então, eu quero perguntar, o que o Estado, na visão da senhora, deve propiciar àquele grupo de alunos que não tem condições de serem inclusos? Eu disse até o exemplo da antiga FEBEM, que as casas-lares absorvem, o que fazer com eles hoje? Porque nós temos informações precisas dessas nossas visitas, que a grande maioria voltam para casa. Então, o Estado abriria mão desse grupo de alunos, não interessaria mais o Estado. Nós estamos discutindo porque as escolas de educação especial em Minas nem sequer existem em rede. Uma não fala com a outra. Elas não dialogam, elas não se comunicam. O que se gasta em uma oficina de uma escola é fruto de doações de pessoas que fomentam a escola do governo. Então, eu estou perguntando para a senhora, quando ele chega ao final do oitavo ano, os cinco mais os três do EJA, e a deficiência não é compatível com a frequência na escola normal? Existe um grande grupo. O que nós podemos preparar para esses jovens, para essas pessoas, ao final dos oito anos da escola especial, que não têm condições de serem inclusos na escola normal? Bom, a primeira coisa é o seguinte, essa EJA, que existe nas escolas especiais, que a gente chama de EJA especial, ela foi criada exatamente para dar condições para essas pessoas de terminarem o fundamental. mais de três anos. Mais de três anos. Não, na verdade, não é mais três anos nesse sentido, porque, quando foi criada a EJA, foi criada porque as escolas estavam cheias de meninos muito velhos, já estavam lá há anos e anos, e na sala de aula, lógico, gente, eu vou ironizar, colorindo coelhinho, fazendo bolinha de papel crepom. Então, o que o Estado fez? Gente, esses meninos vão ficar nessa... Nessa mesmice, quanto tempo? A famosa vai escrever a letra A. Uma vez, uma professora quis me provar que a aluna dela tinha aprendido a letra A. Só que essa menina estava há dez anos na escola. Aí eu falei, então, eu vou esperar mais dez anos para ela saber o B? Ela falou, não vou não, minha filha. Então, para de ensinar isso, porque isso ela não aprende. Vai ensinar o que ela aprende. E essa menina foi muito legal, porque quando uma outra professora colocou ela na cozinha para lavar prato, e elogiou, e falou com ela assim, nossa, você lava prato muito bem, precisamos arrumar um emprego para você em um restaurante. No dia seguinte, a escola é no Barro Preto, e ali tem um monte de restaurante, no dia seguinte, ela bateu de porta em porta nos restaurantes, se oferecendo para trabalhar. Aí, o pessoal como conhece a gente, foram lá na escola, gente, tem uma aluna de vocês procurando emprego. Aí nós estamos atrás, minha filha, peraí, calma, não é assim não, nós sabemos que você está boa para trabalhar, mas calma. Então, quer dizer, bastou alguém falar para essa menina que ela sabia lavar prato muito bem, para ela perceber que ela podia trabalhar. Então, vamos lá. A EJA foi criada porque os alunos não avançavam na escolaridade, e o Estado, então, deu a eles o direito de concluírem o ensino fundamental. A EJA dos anos iniciais, dos anos finais, ela tem duração de dois anos. A EJA, na escola especial, tem duração de três. Então, mais 50%. E os meninos que vão para a EJA, eles não são cinco mais um, são 15 mais um, 20 mais... São cinco mais três, desculpa. São 15 mais três, 20... Porque esses meninos não estão na escola há cinco anos. Eu estou na escola há 15 anos, tem menino que está lá, eu estou lá há 15 anos, tem muitos alunos lá que estão lá desde que eu entrei. Eles já eram da escola quando eu entrei. Então, são alunos que estão lá há 15 anos, há 20 anos, e mais três. Eles vão terminar, e aí você falou uma coisa, que é exatamente o que eu penso. Você falou, é obrigação do Estado. Sim, não é obrigação da educação. Então, é isso. A minha questão é essa. Não pode ser responsabilidade mais da educação. Esses meninos ficaram lá... Vamos pegar os meninos novos que vão para a EJA o ano que vem. Eles têm 15 anos. Eles estão lá desde os seis. Então, eles já têm nove anos que eles estão lá. Então, eles vão ficar mais três, 12. Gente, eles vão ficar lá para sempre. Não pode ser para sempre. E aí é responsabilidade do Estado. Se o Estado vai fazer casa lá, para quem não tem família... Para onde vão mandá-los? Se o Estado vai incrementar a questão do trabalho, com a lei de cotas, se o Estado vai incrementar na saúde, na ação social, para criar lugares, tipo, superar, aí é responsabilidade do Estado. Então, assim, porque muitos dos nossos alunos que estão saindo, eles estão indo trabalhar. Muitos. Muitos não. Muitos, inclusive, voltam na escola. Passam um, dois anos, eles voltam. E eles sempre demonstram a vontade de voltar para a escola. A gente fala, escuta, mas você já terminou o fundamental. O que você vai fazer aqui? Ah, mas eu queria voltar. Mas por quê? Porque não tem oportunidade lá fora. Então, a gente tem implementado uma série de coisas, como eu falei com você há dois anos atrás, aliás, no ano passado, eu acho, em 2016. Nós fizemos um projeto para que esses alunos que saem da EJA voltem lá para a escola, mas não para ter escolaridade, aí não tem mais 200 dias letivos, não tem mais livro de chamada, não tem mais nada de escola. é uma outra proposta. Só que eu tinha certeza que a Secretaria de Educação ia falar, nós não temos como bancar isso. Mas nós colocamos a Secretaria de Agricultura junto, a do Esporte, da Ação Social... Trabalho. Trabalho. Agricultura. Agricultura, falei. Mas acho que só essas quatro. Quem topou? Ninguém. Então, gente, ninguém quer saber dessas pessoas, só a educação. Então, se a gente não se mobilizar... Ah, você quer... Na escola, uma vez, uma professora falou que eu queria ficar livre dos meninos, quando eu falo dessa questão deles irem para o trabalho. Eu falei, gente, os meninos precisam ficar livres da escola, eles precisam ter outros espaços que não o espaço da escola, porque aí, sim, eles crescem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. É importante a gente conhecer essa forma da senhora ver e, claro, conhece muito bem a educação especial. Nós temos, em Minas, dois centros especiais. Um que atende surdos e outro que atende cegos. Eu visitei ambas as escolas e descobri histórias maravilhosas de pessoas que vieram do interior quando o São Rafael ainda internado e que se tornaram trabalhadores e passaram a conhecer um caminho novo, progrediram na vida. O que fazer, no caso, do São Rafael e do Francisco Salles, cegos e surdos, para que esse pessoal continue tendo, no governo do Estado, uma ação positiva, como até aqui colocada? O que poderia ser feito, especialmente desses dois centros, cegos e surdos, na opinião da senhora, na questão da educação inclusiva? Mantê-los ou levar esses jovens e as crianças para a escola normal? A questão dos surdos, quando a gente pergunta para os surdos se eles querem ir para a escola comum, eles vão dizer que não, que eles querem a escola Francisco Salles. Por que eles dizem isso? Porque eles sabem de pessoas surdas que foram para as escolas comuns e não avançaram na escolaridade. Mas por que não avançaram? Porque a escola, ela não tem a sensibilidade de perceber que a linguagem dos surdos, a língua dos surdos é uma outra língua. A língua portuguesa, que ele tem que lidar com ela na sala de aula, é uma língua estrangeira. Então, assim como nós, que a gente escreve o inglês meia boca, ou o francês meia boca, com raras exceções, claro, eles vão escrever o português também assim. Então, não adianta, o professor não pode ensinar para ele oração subordinada, substantiva, objetiva direta, gente. É um absurdo. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade de saber que o surdo não vai aprender uma série de coisas da língua portuguesa. Na língua de sinais, não tem artigo, não tem preposição, não tem conjunção. Então, como que o surdo vai produzir texto? Então, uma vez eu fiz uma visita, no Francisco Salles, com as minhas alunas da faculdade, e eles queriam saber o que era a faculdade. Aí a professora explicou que a gente estuda cinco anos, depois mais quatro, depois mais três, aí depois vai para a faculdade. Aí o menino olhou para a gente muito sério e falou assim, não, cinco está bom. Ou seja, eu não quero ir para outra escola, porque no Francisco Salles só tem até o quinto ano. Se eu for para outra escola, eu vou me dar mal, porque todo surdo que sai de lá e vai para outra escola se dá mal. Agora, o que a gente tem que fazer? Seria a conta do preparo da escola? Sim, agora a gente tem que manter esses meninos no Francisco Salles, porque a escola comum não está dando conta. Não, a gente tem que fazer com que a escola comum dê conta. É direito deles irem para lá. Preparar a transição. Exatamente. O cego. Cego, gente, aliás, cego é uma delícia de mexer, porque cego, eu falo que a única coisa que cego não aprende de jeito nenhum é cor. Cego de nascença não aprende cor. Mas para que precisa aprender cor? Ninguém nunca morreu por não saber cor. Então, uma aprendizagem totalmente dispensável. E tem uma série de coisas que o cego não dá conta, algumas coisas de dimensões muito grandes, umas coisas muito abstratas, mas são coisas, gente, que não fazem diferença na vida dessa. Isso não vai fazer ele ficar mais feliz se ele souber isso. Então, o cego, pelo fato de ele ter a linguagem, de ele falar e de ele ouvir, a inclusão dele é tranquila. O que a escola precisa fazer? A escola precisa dar a ele o material em braile e dar a ele o direito de entregar o material em braile. Porque se o material for impresso, aí não vai fazer sentido. Então, eu falo muito, deputado, que o problema não está na pessoa com deficiência. Eu vou te dar um exemplo, já que eu falei de cego. Se nós tivéssemos um cego aqui nessa sala e eu entregar um texto impresso, um impresso, para todo mundo, quem vai ficar em desvantagem? O cego. Agora, se eu entregar um texto em braile para todo mundo, quem vai ficar em desvantagem? Todos nós. Porque só ele que sabe braile. Mas, se eu entregar um texto impresso para quem lê e um texto em braile para o cego, quem vai ficar em desvantagem? Ninguém. Se eu tenho um usuário de cadeira, se tem só escada, quem vai ficar em desvantagem? Quem usa cadeira. Mas, se tiver elevador, quem vai ficar em desvantagem? Ninguém. Então, a questão, ela não está na pessoa. Ela está no que a sociedade está oferecendo. Nós temos uma definição, atualmente, que a gente trabalha com ela, de deficiência, em uma perspectiva ecológica. O que a sociedade tem feito para esse sujeito para que essa deficiência não se agrave? Quando ele nasceu, o que o médico falou para essa mãe? Ele leva para casa, ele não vai andar, não vai falar, vai vegetar. O que essa mãe faz? Ela volta com esse menino para casa e põe ele no berço. Porque, se não adianta fazer nada, o que ela vai fazer? Agora, se esse médico fosse assim, ele tem uma deficiência, ele tem um comprometimento, mas existem alguns lugares onde a senhora pode procurar para desenvolver as habilidades. Por que o governo federal está investindo nos meninos da chikungunya? Da zika, que é que os meninos nasceram com microcefalia. Porque, daqui a alguns anos, quando esses meninos entraram para a escola, eles vão ter dificuldade. Então, se não trabalhar com estimulação agora, a dificuldade vai ser muito maior. Então, agora o Estado está fazendo, quando eu digo Estado, o governo federal, porque muitos meninos, essa geração, ela está comprometida, porque esses meninos vão entrar para a escola todos de uma vez. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é os surdos, para os surdos especificamente, porque eu acho que para o cego é muito tranquilo. Eu tenho alunos cegos que são bem tranquilos. A pessoa fala tranquilo, não precisa ter o instituto separado para eles? Não precisa. Eu, de vez em quando, dou umas ratas assim. De vez em quando, eu estou contando um caso, eu falo, vocês acreditam que o negócio era deste tamanho? Aí eu faço, deste tamanho. Aí o meu aluno fala assim, deste tamanho qual, Sandra? Eu falo, gente, desculpa. Eu falo, mais ou menos uns 30 centímetros. Então, de vez em quando, eu ainda dou essas ratas. Então, o cego é tranquilo. Agora, o surdo, a questão é a escrita e a leitura dos surdos, que a pessoa tem que entender que a dificuldade dele de entendimento da língua portuguesa. Mas, o que o Estado faz? Atendimento educacional especializado para pessoas surdas. O que esse atendimento vai fazer? Ensinar a língua de sinais e ensinar o português na modalidade escrita. Porque ele precisa saber como é que escreve em português. Porque ele não pode transcrever a Libras para o papel, porque aí fica errado. Então, o atendimento educacional especializado vai fazer isso. E o professor tem um pouco mais de sensibilidade. Eu queria agradecer a presença aqui, está conosco na plateia, Paulo Lúcio Carrasa Gamboj, membro da Associação Ita Wegman. Está aí conosco. Muito obrigado. Aí também o vereador Dudu de Olaria. A gente está identificando. Muito obrigado pela presença. Bom, Sandra, o que nos motivou, nós, da Comissão de Defesa do Direito, da Pessoa com Deficiência, iniciar esse debate. Vamos lá. Eu, numa conversa com a atual secretária, a professora Macaia Varisto, ela me disse que a proibição de renovação de novas matrículas, ela já é de 2010 para cá. não é uma ação do atual governo, não é desse governo, já é de governos anteriores, a decisão de não se permitir novas matrículas nas escolas de educação especial em Minas Gerais. Bom, se isso continuar, em dois ou três anos, no máximo, essas escolas estarão todas fechadas. Não teremos mais escola especial em Minas Gerais. Se isso se consumar, Sandra, na sua opinião, se nós não discutirmos aqui, por exemplo, a sua ideia de partilhar esse custo, aqui, quando a senhora diz assim, nós temos que, é obrigação também do Estado, mas isso tem que ser partilhado na ação social, na saúde, emprego, agricultura, por exemplo. O que se pode fazer para mudar? É buscar o partilhamento dessas ações e permanecer com as escolas de educação especial? Ou o seu fechamento, na opinião da senhora? É inevitável e nós não vamos ter mais escolas em Minas Gerais dedicadas à educação especial. Bom, o Estado, ele tem implementado uma ação agora que é de construção de alguns centros de educação especial. É a proposta. Aquele dia, a Augusta falou disso. Inclusive, ela citou Pestalozzi, Francisco Saves e São Rafael, que ela falou, vai ser em um desses três lugares. Eu acho, eu estou com um sentimento bem egoísta que vai ser lá na Pestalozzi. Então, esses centros são centros que vão dar esse apoio para as escolas. E alguns no interior também. Me parece que vão ter dois no interior. Um é o Diamantino, que aquele rapaz estava aqui aquele dia, o Carlos, e o outro, eu não sei onde que é, porque eles não definiram. Você falou uma coisa, deputado, que é o seguinte, daqui a três anos, no máximo, as escolas vão fechar. gente, nós temos três anos para fazer alguma coisa. Está passando da hora. Se nós não fizermos nada, vai ser daqui a três anos. Porque, na verdade, por exemplo, lá na escola, aquele dia, a Augusta falou que algumas escolas especiais aumentaram o quantitativo esse ano. Então, algumas pessoas do auditório reclamaram, falaram que era mentira e tal, e não é. Pestalozio é um exemplo. Pestalozio tem um monte de menino novato que entrou esse ano. Inclusive, assim, não só meninos novos. Tem muitos meninos velhos, mais de 30 anos, mais de 40 anos. Velho, relativamente. Então, a escola, ela está continuando a receber. E a política é exatamente essa, gente. É forçar, sabe? Ou sensibilizar, eu não sei qual a melhor palavra que a gente poderia usar. Até a sociedade, as mães, as mães não podem continuar indo na justiça para que o juiz dê a elas o aval para continuar na escola. Porque o juiz, ele não consulta a escola especial. Ele não é para continuar, às vezes é para entrar. Na matrícula que está buscando. Pois é, para entrar também. Então, assim, o juiz, ele não procura a Secretaria de Educação para saber, escuta aqui, por que essa pessoa está vindo procurar? Por que vocês estão negando a matrícula? Qual é a política? Não, ele simplesmente autoriza. Então, se a gente não conversar, se a educação não conversar com a saúde, com a justiça, com as outras instâncias, gente, nós vamos ficar, assim como você falou, as escolas especiais, elas não conversam. As secretarias também não. Então, eu acho isso um grande dificultador. E, às vezes, pior ainda do que isso, dentro da Secretaria de Educação, as diretorias não conversam. Nós tivemos muitos casos de o pessoal que trabalhava com uma proposta de intervenção pedagógica, que visitava as escolas para saber por que os meninos não estavam alfabetizados, elas brigavam com as professoras por que o menino com deficiência não estavam alfabetizados. Falei, gente, espera aí, ele tem deficiência, ele não tem que estar no terceiro ano alfabetizado. Ah, Sada, mas o pessoal do PIP veio aqui e quer que os meninos, e falou que eu tenho que fazer alguma coisa para eles aprenderem a ler, escrever até o final do ano. Falei, gente, não é possível que o pessoal que trabalha com essa proposta de intervenção não conversa com a educação especial? Então, isso é muito sério. Então, cada um está trabalhando, isolado, e eu acho que se a gente juntar a força, sabe, por isso é que eu vim aqui, eu fui na Assembleia, eu fui na Defensoria Pública, então, eu busco essas outras coisas, sabe, aquele advogado que estava aqui da Defensoria, acho que é da Defensoria, eu sempre troco a Defensoria com a Promotoria. Defensoria e o Ministério Público. Eu acho que ele é do Ministério Público. Doutor Bernardo, Ministério Público. Aquele que tem um filho. O outro é da Defensoria Pública. Defensoria. Então, assim, não, porque escola especial e tal, por que o filho dele não está em uma escola especial? Por que ele está brigando nas escolas comuns para poder incluir o filho dele? Sabe? Então, assim, lógico que eu não vou perguntar isso em um auditório daquele tamanho, porque fica uma coisa constrangedora. Mas ele falou, ele tem um filho, o filho dele é pequenininho, e ele tem tido problemas nas escolas particulares com o filho dele. E ele continua buscando escola comum. Se a escola especial é tão boa, por que ele não foi para lá? Mas, nossa, lá só tem pessoal de lá, é todo capacitado, lá tem psicólogo, tem fono, tem todo mundo que vai dar conta desse menino. Então, a questão, assim, não é essa, sabe? Não é defender. Eu estou dentro de uma escola especial e eu, o tempo inteiro que eu estou lá dentro, eu tento fazer com que os meninos se tornem o mais independente possível. Eu, nessas nossas visitas às escolas de educação especial, chegamos em uma delas e essa escola está com um problema de caixa. Quando tem um problema de caixa, o caixa escolar que eu estou falando, o governo deixa de mandar recurso. Se não há prestação de conta, o governo deixa de mandar recurso. E essa escola estava vivendo com doações de alimentos, verdurões, sacolões, estavam doando para que os alunos da escola de educação especial pudessem sobreviver. Aquilo nos chocou muito e, na reunião com a secretária, reportamos a ela o fato. Ela ficou estarecida. Ela também não aceitou aquela realidade. E por que a secretária ficou estarecida mediante essa informação que a comissão passou para ela? É porque essas escolas não existem na rede do Estado. Uma diretora, a de Tuiutaba, nunca ouviu falar na diretora de Diamantina. Elas não se conhecem, não existem. Então, é uma falha, é um sistema que estava prestes a ser extinguido e que realmente, professora, nós percebemos que nós temos que buscar, conforme a senhora disse, nesses três anos, ações importantes para que ele seja fortalecido. E concordo plenamente, quando a senhora fala, é que a escola é passagem, não é permanente. Mas a mãe de um aluno que veio à Assembleia reclamar, o filho dela foi incluso em uma escola em Ibirité. saiu aqui do Francisco Salles, foi para lá. E lá ele não tinha o apoio. A mãe nos recebeu lá, assim, amargurada, porque o menino fora colocado em uma sala de aula com mais 30 crianças. E, depois da audiência aqui, o governo do Estado designou um professor de apoio para lá, quase que no outro dia. Então, a senhora veja bem, tudo isso está acontecendo, o exemplo dessa escola que não tem merenda, essa escola normal que recebeu um aluno e não tinha professor de apoio. Nós estamos chegando à conclusão de que a educação especial em Minas, o momento é agora. Nós temos que discuti-la, prepará-la, pessoas experientes como a senhora, que até agora preocupa em se capacitar. E hoje, buscando mestrado, doutorado, são pessoas que nós temos que unir os esforços para achar o caminho do apoio do Estado, da sua responsabilidade, partilhar com as outras secretarias. E a vinda da senhora aqui é muito útil, porque eu não quero, e nunca vou discutir aqui, paternalismo, que a pessoa com deficiência tem o cantinho e que não seja algo apropriado para ela. Nós não queremos, eu nunca vou discutir essa questão e vou apoiar paternalismo. A senhora falou acertadamente, é passagem, mas que essa passagem de uma escola para outra, ela tem que ser preparada. Então, eu acho que nós teríamos, na minha opinião, eu acho que nós teríamos que suspender agora as inclusões que estão sendo feitas por um período e saber para onde elas vão e se elas estão realmente preparadas. Depois de um aval de cada escola, para que não aconteça o que aconteceu em Milité, o governo manda incluir, lá não tem estrutura, o que acontece? A criança volta para casa. Então, fazer um detalhamento. O que existe hoje de condições? Nós temos as equipes? Temos. Nós temos a estrutura física? Temos. Então, os alunos daqui vão para aqui, os daqui vão para lá, para que nós pudéssemos depois começar a fazer as inclusões, mas antes um preparo. A senhora mesmo disse agora que os agentes estão sendo treinados. Eu ouvi uma pessoa que é capacitada a dizer que se você limpa a criança do lado contrário, você limpa, ela faz ou evacua ou urina, se você limpa do lado contrário, você pode estar dando a pessoa até contrair doenças ali. A limpeza e a higienização têm que ser feitas corretamente. Então, que essas pessoas hoje ainda não temos escolas preparadas, isso está sendo colocado agora. A senhora acha que essa inclusão, ela deva realmente ser preparada com mais responsabilidades antes de efetivá-las a todo e qualquer custo? Deputado, existe um cadastro que vai dizer para onde esses meninos vão o ano que vem. Então, a escola que sabe que ela vai receber um aluno surdo ou um aluno cego ou um usuário de cadeira ou seja a deficiência que for, gente, é muita irresponsabilidade da escola esperar o dia 1º de fevereiro para fazer alguma coisa. Então, as escolas, elas estão se omitindo, essas diretoras estão se omitindo. Dizer que eu não sabia, aí não dá para aceitar, não. Quando você diz essa questão do cuidado, nesse treinamento, quem está preparando esse treinamento são os técnicos das escolas especiais e eles me entregaram o material que eles escreveram e eu estou organizando. E eu li uma coisa que eu nunca ouvi falar, com 35 anos, que uma criança com paralisia cerebral que ela não pode ser puxada pelo dedo da mão na hora de vestir, porque, se puxar pelo dedo, ela tem a contração, você não consegue vestir roupa nela. Gente, olha que detalhe que é importante para alguém que vai vestir essa criança saber. Se você vai vestir a roupa nessa criança, não pegue essa criança pelo dedo. Eu fiquei lendo aquilo e falei, meu Deus do céu. Então, quem vai fazer isso precisa dessa instrução. Então, está sendo preparado material escrito e vídeo. Onde, nesse vídeo, vai ser demonstrado ou com boneco, ou com uma outra pessoa, para eles entenderem o que é. Parar a educação inclusiva para preparar, eu não acho que isso seja necessário. Eu só disse, até um diagnóstico de que a condição aqui existe para levar para cá. Que aqui seja certificado, a escola A tem condições de receber alunos. Está, está. Então, pode mandar para a escola A. Porque eu fui, esse ano, três meses atrás, e uma escola não estava e recebeu aluno, incluso, de uma escola de educação especial. Pois é. Mas, o que precisava para esse menino? Quando você diz, por exemplo, que depois que vocês entraram aí com uma demanda, que a secretária aprovou a contratação do professor de apoio. O guia do Estado, o guia da educação especial do Estado, ele diz lá o seguinte, o aluno que demanda professor de apoio é o aluno que tem deficiência múltipla, disfunção neuromotora grave e TGD, transtornos globais de desenvolvimento. Bom, o Estado precisa definir. Só que, às vezes, os professores falam assim, ah, mas está escrito. Gente, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o menino. Quem é esse menino? Se você acha que esse menino, esse aluno seu, precisa de um professor, chama o pessoal do Serviço de Apoio e Inclusão, todas as superintendências têm, para fazer uma avaliação com esse menino. Então, várias escolas do Estado têm professor de apoio para alunos que não estão na legislação. Então, o Estado, ele tem feito, eu não estou defendendo, a educação, inclusive, no Estado, não está às mil maravilhas, eu não posso afirmar, se eu afirmar isso, eu vou estar sendo leviana, mas eu afirmo que a gente está caminhando. Eu trabalho no Núcleo de Capacitação há nove anos, desde 2008, e a gente capacita professores para educação inclusiva de alunos com deficiência intelectual. É impressionante como os professores, eles começam a mudar a sua visão até sobre as pessoas com deficiência. Porque a gente começa a discutir uma série de coisas no curso, e eles começam a perceber assim, Sandra, eu nunca pensei nisso. Falei, gente, mas agora tem que pensar. Então, muitas vezes, teve uma professora que ela me relatou que ela tinha um aluno com disfunção neuromotora grave, cadeira de rodas, o menino não fala, não anda, ela falou assim, eu não sei se ele escuta, eu não sei se ele me enxerga, ele fica lá, na cadeira. Falei, tá, o que você faz? Eu não sei o que fazer. Ele fica lá. Falei, tá, então, começa a chamá-lo para a aprendizagem, mexe com ele. Chama ele pelo nome. Pergunta se ele entendeu o que você falou. Pergunta se ele ouviu o que o coleguinha falou. Começa a trazê-lo para a aprendizagem. Um mês depois, ela virou para mim, Sandra, sabe aquele aluno que eu te falei? Falei, tá, o que aconteceu com ele? Agora eu estou brigando com ele que ele está querendo descer da cadeira. Então, eu brigo com ele, não, senhor, agora está na hora da aula, você não vai descer da cadeira porcaria nenhuma, você vai ficar quieto aí. O menino deu uma acordada para a vida, mas por quê? Porque ela não sabia o que fazer e ela não está fazendo nada. Então, ela não está fazendo nada, o menino não responde. Então, isso está faltando, sabe? Isso está faltando, essa questão de você dizer para o professor aquela história do óbvio precisa ser dito. Então, eu acho que a inclusão, ela acontece a partir do momento que eu tenho o meu aluno, porque não adianta, deputado, eu vou ter, eu tenho um aluno cego esse ano, o ano que vem eu vou ter aluno cego, mas é outro aluno cego, é outra pessoa, ele é diferente. Então, não adianta eu me capacitar para atender alunos cegos, me capacitar para atender alunos autistas, eu vou atender aquele aluno autista que está na minha frente, aquele aluno cego que está na minha frente, e cada um é cada um. Então, eu tenho que entender, uma das coisas que o Estado criou, o plano de desenvolvimento individual. Nesse plano, tem um roteiro para você entender o aluno, o que você precisa saber sobre esse aluno para que você possa criar uma proposta pedagógica que seja efetiva para ele. Não adianta ele entrar para a sala e você continuar lá no quadro dando equação de segundo grau. Quem é esse aluno? O que ele sabe? O que ele dá conta de fazer? O que ele precisa aprender? O que é importante para ele aprender? Então, muitas vezes, a gente precisa pensar que o aluno entra para a escola, tem professores que falam assim, nossa, eu demorei a descobrir que o meu aluno era surdo. Eu via que ele ficava quieto, achei que ele era quieto. Gente, ninguém falou para essa criatura que ia ter um aluno surdo. Isso é um absurdo. Às vezes, o professor, porque os professores dos cinco primeiros anos é mais tranquilo, porque eles ficam na sala de aula quatro horas e meia. Mas o professor do sexto ao nono, o professor do ensino médio, que entra 50 minutos e sai, e mais 50 minutos na outra sala, e vai saindo, ele não sabe nem quem é o menino. Se o menino trocar de turma, eu tenho duas sobrinhas gêmeas, que elas trocavam de turma, ninguém percebia. Então, eu falei, gente, não faça isso, gente. Isso é crime, isso é falsidade ideológica que vocês estão fazendo. Ah, não, professora. Ela fica satia. Às vezes, a aula é muito chata, aí eu troco com a Carol, eu vou para a sala dela, ela vai para a minha. Então, assim, os professores, depois do sexto ano, eles nem sabem, não sabem nem o nome dos meninos. E ele vai perceber que o menino é cego, que o menino é surdo? Não vai, não. Se alguém não disser para ele, e dizer para ele quem é esse menino, para ele poder construir essa proposta, o menino vai passar batido. Ok. Deixa eu colocar, aproveitar a presença, está entre nós aqui, o deputado Antônio Carlos Arantes, que é residente em São Sebastião do Paraíso, e lá tem um caso muito específico, lá a escola Mariana Marques, ela coabita com a PAI. E o entendimento vem também de uma cidade próxima, Monte Santo de Minas, e nós estamos buscando interagir. O que eu queria colocar para a senhora, dentro do que nós estamos discutindo. O Estado propôs a iniciar um debate conosco. Ontem, aconteceram as videoconferências. A diretora de Monte Santo, Gislaine, ela nos ligou ao gabinete, nós repassamos também, o deputado Arantes repassou a informação, ela nos ligou, fala, deputado, eu já tenho uma posição do senhor Alípio, que é o superintendente regional, de que, em hipótese alguma, vai haver matrícula em Monte Santo. Os alunos de Arceburgo, que hoje estudam na escola de Monte Santo, eles vão ser levados agora para Guaranésia. Isso, a diretora Gislaine foi informada de uma decisão do superintendente, o senhor Alípio. Então, veja bem. Em contrapartida, no Barreiro, tem mais de 300 crianças, porque a diretora, a piedade, ela não teve nenhuma proibição de nova matrícula. Então, veja que, no bom sentido, que bagunça que está hoje a educação especial em Minas Gerais. O Barreiro sobra alunos. Lá em Monte Santo, a diretora foi comunicada pelo superintendente de educação que as crianças que hoje estariam estudando lá serão levadas para outra cidade, porque a escola especial vai ser fechada. Agora, imagina a senhora, imagina a senhora, essa diretora ligar para o deputado, esteve aqui na audiência, saiu daqui com a expectativa de que a escola não seria fechada, e o superintendente de educação disse que não vai ter mais. Ele até foi, na tarde de ontem, devidamente convidado a comparecer aqui para prestar esclarecimentos. É de forma convidada, porque essa atitude, de um jeito, e no Barreiro sobra a criança. Então, eu pergunto à senhora, realmente há um distanciamento da secretaria com essas escolas em Minas Gerais hoje? E o porquê que isso aconteceu? Falta de interesse, a educação especial não tinha despertado até então a responsabilidade? Na opinião da senhora, o que aconteceu até aqui com as escolas de educação especial em Minas Gerais? Olha, eu acho que o distanciamento não é da secretaria de educação com a escola, não. Eu acho que o distanciamento que aconteceu aí foi de entendimento da superintendência regional de educação. Por quê? Porque, no ano passado, nós tivemos, lá na Escola Pestaloz, essa mesma ordem. Não pode matricular mais ninguém. O que vocês vão fazer com a demanda? Vocês vão encaminhar para a superintendência, porque lá está sendo feito um cadastro. Assim como a Metropolitana A estava fazendo, todas as superintendências, eu imagino que todas as superintendências estavam com essa mesma orientação. Então, a pessoa chegava lá na superintendência, aí ia ver o seguinte. Bom, quem é essa pessoa? Quem é esse estudante? Quantos anos ele tem? O que ele já fez até hoje? Até que ano que ele já estudou? E qual a melhor escola para ele? Eu estou dizendo porque o Barro Preto, ele não atende a comunidade. Os nossos alunos são todos de fora. Onde você mora, meu filho? Bom, você mora no Barreiro, então, você vai para o Amaro Neves. Ah, você mora... Não, mas eu quero estudar aqui. Eu quero Pestalozzi. Bom, lá perto da sua casa tem a escola tal, tal e tal que podem te receber. Mas eu quero Pestalozzi. Então, ele ia para Pestalozzi. Por isso que eu te falei que as matrículas da Pestalozzi aumentaram também. Então, esse cadastro foi feito na superintendência, aí eu afirmo, na superintendência metropolitana A, que é a... Com esse objetivo. Com esse objetivo. Então, eu não imagino que a Secretaria de Educação tenha dado uma instrução para uma superintendência e não tenha dado para as outras. Porque naquele dia da reunião aqui, uma profissional de uma das escolas, que não é da Metropolitana A. Ela falou que na escola dela não teve isso. Eu falei, então, minha filha, você procura a Metropolitana porque eles fizeram errado. Por que a Metropolitana A fez e as outras não fizeram? Então, vários meninos foram matriculados na escola. Não eram ex-alunos nossos, não. Meninos que a gente nunca viu. E muitos não foram. Muitos foram para as escolas comuns perto de casa. Então, houve as coisas que é uma questão de organização. Porque, se cada escola começar a receber, esse foi o entendimento que nós tivemos. Se vocês começarem a receber aluno, a superintendência perde o controle disso. A superintendência tem que controlar isso. Ela tem que saber o que está acontecendo nas escolas comuns e nas escolas especiais da jurisdição dela. E a Metropolitana A é a que tem mais escola especial em Belo Horizonte. Tem quatro escolas especiais de Belo Horizonte, são da Metropolitana A. Então, assim, o que deveria ter acontecido lá é que essas pessoas deveriam ter procurado esse cadastro na superintendência e essas pessoas responsáveis pelo cadastro deveriam ter feito essa orientação. Então, assim, eu não posso afirmar o que aconteceu lá. Agora, o que eu acho que deveria perguntar é teve cadastro? Teve essa figura do cadastro? Isso deve ter acontecido, deputado? Eu não vou saber te afirmar se foi no início do semestre passado. Desculpa, nossa, é em dezembro ainda. Se foi no início, mas acho que foi no final do semestre passado. Ainda foi no primeiro semestre que eles fizeram esse cadastro. Tanto é que a orientação... Eu me lembro perfeitamente disso, porque eu liguei lá para a DESP. Eu liguei para a DESP e falei, gente, me familiarizem. Eu não estou na escola, eu não trabalho mais com os alunos. Então, a orientação que a gente teve foi essa. Então, eu acho que aí, assim, vamos procurar saber o que realmente aconteceu na superintendência. Porque, assim, a questão da não matrícula, gente, é exatamente por isso. Quanto mais as escolas especiais acolherem esses alunos, menos as escolas comuns vão fazer alguma coisa. Que bom que vai ter. Muitas escolas especiais, e isso eu afirmo também, categoricamente, que tem muita gente lá dentro que está com medo de perder emprego. Porque a gente não é por aí. Os técnicos vão continuar atendendo o aluno na escola comum. Então, a gente tem que procurar saber quais são as instruções que essas superintendências estão recebendo, porque a proibição tem esse sentido. para não inchar as escolas especiais e fazer com que as escolas comuns assumam a sua responsabilidade, porque a responsabilidade é deles. Ok. Nós queremos cumprimentar as pessoas com deficiência, você que é surdo e que está acompanhando o nosso trabalho, e dizer da alegria de poder compartilhar com vocês também o que nós estamos aqui discutindo em favor da pessoa com deficiência. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui discutindo as questões relativas às escolas especiais de educação especial do Estado, e que, claro, interessa a toda Minas Gerais, especialmente as pessoas com deficiência. Está conosco, portanto, aqui o deputado Nozinho, o deputado Antônio Carlos Arantes. Nós tivemos aí a brilhante participação da senhora Sandra Freitas de Souza, Supervisora Pedagógica da Escola Estadual Pestalógica, que prestou esclarecimentos importantes, pontos de vista que a Sandra tem e que realmente coadunam com aquilo que também nós pensamos. Aí podemos discordar de pontos de vista, mas isso é importante que ocorra discordância e concordância, até porque ninguém nasce sabendo tudo, nós queremos cada vez aprender mais. Contudo, a senhora é uma autoridade no assunto e continua até estudando. Eu pergunto se a senhora gostaria de fazer as considerações finais e aos pares, se desejam alguma pergunta para a Sandra ou as considerações depois da consideração dela. Ok. Então, Sandra, eu queria conceder mais esse momento para que a senhora pudesse, nesse momento final, as considerações daquilo que está acontecendo, o que nós discutimos, daquilo que é expectativa para a educação, inclusive para as escolas de educação especial de Minas Gerais. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que, quando vocês chamam alguém de fora, quando vocês requisitam pessoas de fora, é que realmente existe uma preocupação com o assunto. e o que eu gostaria de enfatizar, gente, é que nós não deveríamos estar discutindo escola especial ou escola comum. Nós deveríamos estar discutindo direito das pessoas com deficiência. Aquelas pessoas que estão na idade escolar, então, nós vamos discutir escola. Aquelas pessoas que não estão mais na idade escolar, porque já percorreram, já fizeram o percurso na educação básica. Então, nós vamos discutir o que construir para que essas pessoas não fiquem desamparadas. Então, nós, quando saímos da escola, nós vamos trabalhar. Nós, cada um, tem aí a sua independência. Mas nem todas as pessoas conseguem isso. Então, vamos pensar nisso. O que a Assembleia, especificamente na figura de vocês, o que nós, das escolas especiais, a gente que está aí nessa discussão, o que a gente pode fazer por essas pessoas. E reforçar, a responsabilidade é de todo mundo. Assim como a criança, lá na educação infantil, fala, professor, eu já acabei, deixa eu ajudar. O que nós, cada um de nós, pode fazer dentro daquilo que a gente trabalha no dia a dia. E são ações, às vezes, que a gente pensa assim, nossa, o que eu posso fazer? A gente pode fazer muita coisa, gente, com certeza. Então, eu gostaria de agradecer, agradecer pela audiência. Espero que tenha ficado clara a minha posição. Como o deputado falou, a gente tem discordâncias, lógico, eu não sou dona da verdade, eu sou uma estudiosa da educação inclusiva, sou uma defensora da educação inclusiva, e acredito que, daqui a alguns anos, a gente não vai mais precisar falar de educação inclusiva, porque a educação já vai ser inclusiva naturalmente. Muito obrigada. Deputado Nozinho. Eu queria só ressaltar aqui o trabalho da comissão, num tema bastante complexo, e que a Sandra, com a sua experiência, seu conhecimento, uma estudiosa da educação de alunos com deficiência, trouxe para nós aqui a fala dela, com certeza vai acrescentar muito para a nossa comissão, para estar conduzindo esse debate, tão bem conduzido aqui pelo presidente, que é muito focado naquilo que ele propõe aqui na comissão, e eu acho que esse é o trabalho do deputado, da Assembleia, de promover esse debate. Eu acho que isso aí vai acrescentar, até para que o governo ache a melhor solução, principalmente porque nós vimos aqui que tem duas, uma coisa é o aluno lá na escola, e o trabalho da educação. E o outro é o aluno pós, ele ter concluído lá o curso de, como você falou, de oito anos, fundamental e mais o EJA. Então, essa eu acho que é a saída que o governo tem que achar, e a sociedade, de achar um, qual tem as casas de pessoas de terceira idade, tem que achar uma solução para o trabalho também, para essas pessoas, que, como você já falou, não é uma obrigação da educação, mas é de toda a sociedade, e outras secretarias também, como você já falou. Então, parabéns pela fala aqui, e também é o trabalho da comissão. Muito bem, deputado Nozinho, agradecemos também. Deputado Antônio Carlos Arantes. Sandra. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente desta comissão, brilhante deputado Duarte Bechir, meu amigo também, parceiro, deputado Nozinho, a senhora Sandra, Sandra também, Sandra Freitas de Souza, Supervisora Pedagógica da Escola Estadual Pestavose. Inclusive, uma escola bastante conceituada. Parabéns. Eu confesso que eu fiquei sentindo em poder participar desta audiência desde o início, desta reunião, porque eu tinha mais duas audiências fora aqui, uma a Cancemigo, outra na cidade administrativa, e não pude estar pegando só esse finalzinho. Mas o que me entristece, sabe, deputado Duarte, é que a proporção que tomou esse problema de São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas, eu não consigo entender, no meu entendimento, como que educadores que têm a responsabilidade de ter mais diálogo, de ter mais, ter mais, assim, um lado social mais forte, e tomar posições da forma que tomou. Quando nós tivemos esta audiência pública semana passada, atrasada, 15 dias atrás, praticamente menos de 15 dias, ficou muito claro que estava se reabrindo um diálogo, uma discussão. E, infelizmente, nós não tivemos este apoio lá do Alípio, em São Sebastião do Paraíso, que é o superintendente. O Alípio é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito por ele, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma história na educação, e que muito me surpreende esse lado, assim, incisivo dele, que tem que acabar com as escolas especiais de nossa região, eliminar, fechar as portas. Eu confesso que eu não consigo entender esse lado. Alguma coisa está errada. Não sei se é uma pressão maior aqui de cima, que fala uma coisa para nós, e para ele fala outra, ou se ele tem essa concepção diferente do que nós temos. e que nós já manifestamos desde o início. Eu acho que a inclusão é uma boa coisa. É importante ter a inclusão, sim. Mas aquela inclusão para aqueles jovens, para aquelas crianças que têm condição de ser inserido, incluído, naquele espaço múltiplo, diferente, que são as escolas normais do dia a dia. Então, é só ver o que o Estado está fazendo aí, a dificuldade que está tendo, não tem dinheiro nem para pagar o 10 terceiros salários, atrasando o salário do funcionalismo. Como que ele vai ter um espaço adequado, a parte física das escolas para essas crianças? como que ele vai colocar mais pessoas, porque você acaba levando esses jovens para várias salas de alvas. Então, eu consigo, eu não consigo entender a inclusão total, eu consigo entender a inclusão de aquela parte que, no meu entendimento, é possível. agora, isso só se, essa opinião da gente, a gente só passa a formar, porque eu sou daquela tese seguinte, se eu ouvi mais, para acertar mais, se você não ouve, você não vai acertar. A gente nunca tem uma oposição formada em coisas que você não convive no dia a dia. E, depois que esse assunto vive aí à tona, com mais força, já há uns quatro anos que a gente tem conversado, eu sempre tive a mesma posição, mesmo antes do governo Pimentel, da mesma forma, não mudei uma vírgula do que eu penso e das ações que eu tive. Mas, depois que agora a discussão ampliou, a gente, como parlamentar, e sabendo que a gente está envolvido no dia a dia, você passa a receber e-mails, você passa a receber telefonemas, e você também acaba sendo interpretado nas cidades, conversando com as pessoas, como aconteceu. Domingo, agora, foram duas famílias. Coincidentemente, uma me procurou, mas a outra não, a outra encontrei por acaso. na Feira Livre. Aí a senhora veio agradecer, eu estou vendo, você está tentando nos ajudar. E ela se fala com muita clareza. Uma estava até, eu estava com um menino lá na feira, numa cadeira de roda, o menino não sabia onde estava, sabe, Eduardo? Nem sabia o que era aquilo. Como que uma pessoa dessa vai para uma sala de alma normal? Difícil? Então, não consigo entender. E a outra questão que eu não consigo entender também, porque Monte Santo de Minas, você teve lá comigo, e viu a estrutura da escola. Ela não só pode atender Monte Santo de Minas, como pode atender toda a região. Então, como é que se fecha uma escola assim? Confesso que eu estou impressionado com a forma que a coisa, o desenrolar tem acontecido. E aí, a sugestão nossa é que o Alip, que é um homem que tem uma responsabilidade muito grande, que viesse a essa casa para nós discutir. Quem sabe vai até nos convencer. Ele já está devidamente convidado. Podemos marcar, de acordo com o andar da comissão, para terça-feira que vem. Que bom. Então, se a comissão já convidou, ótimo. Eu peço que seja comunicado o convite do senhor Alip e da senhora Maísa, da SRE de São Sebastião do Paraíso, para terça-feira que vem, às 16 horas. Então, é um convite vindo do presidente. Isso se torna até mais forte que se fosse um convite simplesmente meu. Maísio Presidente. Então, eu agradeço aí essa posição do convite, provavelmente até eu ter tido um requerimento aprovado antes, que eu não estava presente. Mas eu espero que o Alip, que é uma pessoa inteligente, educada, por sinal, muito educada, uma pessoa capacitada, que ele seja aqui nessa mesa conosco aqui e nos convença que as escolas, Mariana Marques e a padre Berardo, lá de Monte Santo, de Minas, que ela, Pascoal Berardo, que ela não pode ser mais, não deve mais permanecer funcionando. E que o melhor é os alunos de Arceburgo ir para a Guaranese. Eu confesso que eu não vejo dessa forma e não concordo. Mas quem sabe, quem sabe, se ele vindo aqui, ele possa nos convencer. Ou até buscar um entendimento. O que nós queremos não é briga, não queremos confusão. Isso foi para o Facebook. O deputado está usando as famílias. Gente, eu estou aqui já pelo terceiro mandato, graças a Deus nós tivemos aí sucesso nas nossas votações. Nunca pude precisar usar ninguém, não. Quem me conhece sabe muito bem qual é a minha postura. Ainda mais famílias carentes, pessoas com deficiência. Quem sou eu, como homem cristão, que eu tenho que prestar conta para Deus? Eu não faria isso, não. E eu espero que essa interpretação ela se vá e não fique com esse pensamento, não. Então, eu sou deputado, caro amigo. Essa é a nossa posição. Esperamos que cumprimento mais uma vez pela postura, pela liderança, pela forma que tem conduzido esta comissão de forma muito imparcial, e respeitosa e também exitosa nos resultados. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência. Antes de fazer o nosso encerramento, eu queria aqui dar conta de uma situação nessas nossas caminhadas. Na terça-feira, na quinta-feira passada, nós fomos à Conceição do Rio Verde entregar um veículo na APAI local. Recebidos que fomos pelo vice-presidente e pela diretora, a senhora Lília, que nos recebeu. E, quando eu cheguei na cidade, um grupo de pessoas, de um determinado lado político que pediu o veículo, me acompanhou. Como é normal, quando você chega em uma cidade, você é acompanhado por quem o apoia e quem vai lá o receber. E fomos, fizemos a entrega, e eu notei que a diretora, a senhora Lília, estava um tanto constrangida com a nossa presença, do deputado. Em um determinado momento, eu vi que ela disse a esse carro e eu nem pedi. Demonstrando a sua insatisfação com o veículo que nós estávamos levando para a APAI por questões meramente políticas e partidárias, porque as pessoas que me acompanhavam não faziam bem a diretora da APAI. Eu disse, nas minhas palavras, que a APAI é a política, ela não tem partido. A APAI recebe a todos e respeita a todos. E que eu estava, naquele momento, também respeitando e fazendo a entrega do veículo, sem declinar o nome de ninguém, a não ser a nossa ação de entregar o veículo. Pois, tão logo nós saímos da cidade, ela foi para as redes sociais, dizendo que eu levei para a APAI, lá, Corja, não sei, outros insultos, as pessoas que estavam me aguardando e me acompanharam. Eu não levei, não levaria, e a senhora Lília mentiu ao publicar nas redes sociais essa inverdade. Mas o trabalho continua, o respeito continua, e nós vamos continuar trabalhando em favor das APAIs, da APAI de Conceição do Rio Verde, até porque aqui nós não somos eternos, nem ela o será na condução da APAI local. Então, eu quero aqui demonstrar a minha indignação com o comportamento dessa diretora, que mentiu, que disse que eu levei. Eu fui recepcionado. Mais de 70%, 80% das pessoas eu não conhecia. Agora, o que é verdade que não colocou é que tentaram desmarcar a minha ida para entregar o carro naquele dia, na quinta-feira passada. Isso é verdade. Por pouco isso aconteceu, e nós não entregaríamos o carro na APAI. Bom, finalizando a nossa parte aqui, eu quero agradecer a Sandra e dizer, Sandra, que pessoas como você que se dedicam à formação da inclusão da pessoa com deficiência, isso nós temos que valorizar, porque dia 3, domingo, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Hoje nós fizemos um pronunciamento e elencamos as dificuldades, as vitórias que nós temos em defesa da pessoa com deficiência. E ver uma pessoa, como a senhora, continuar aí estudando, se preparando e contribuindo com o debate na Assembleia. A senhora notou que aqui nós não tivemos opinião política, hora nenhuma, e nós não fazemos a opinião política na manifestação, na condução dos trabalhos, ela é completamente equivocada. Os deputados, se quiserem se manifestarem, ou política ou não, mas na condução, ela deve ser uma condução retilínea, respeitosa, porque as pessoas que aqui vêm merecem o nosso respeito, porque foram convidadas. E a senhora hoje deu uma demonstração aqui de que conhece e que nos ajudou a formatar uma ideia para que possamos encaminhar um debate e propostas para o governo ainda mais completa do conhecimento da inclusão em Minas Gerais. Eu concordo, deputado Arantes, que o senhor Alípio deva ter um problema particular com vossa excelência, só pode ser. E o deputado Alípio está usando, porque vossa excelência é deputado e tem uma votação esplendorosa em São Sebastião, do Paraíso, é uma votação representativa, e o senhor Alípio, então, pode estar agindo, eu até não gostaria de afirmar, mas por que o senhor Alípio vai, diz a diretora, que as necessidades de matrículas não serão acreditadas em Monte Santo, e sim em outra cidade. Não serão levadas as crianças e os jovens para uma escola que está construída, pronta, toda em condições, piscina de água quente, toda estrutura está pronta, não vão ser levadas para outra cidade, e não mais Monte Santo. Eu quero acreditar que é uma coisa pessoal, com vossa excelência, e terça-feira, já estava devidamente convidado, ele virá, e se não vier, faremos a convocação, tem força, a obrigação de comparecer aqui. Espero que venha convidado para não precisar de convocar. Estamos no momento de debater, de buscar alternativa, e não de atrapalhar o funcionamento e o caminho que as escolas de educação especial de Minas precisam seguir. Eu agradeço a participação de vossa excelência, o deputado Nozim, que tem sido também um parceiro atuante, e esperamos achar o caminho e, se Deus quiser, a escola de educação especial que está ameaçada, a partir de 2019, 2018, ela estará fortalecida e Minas Gerais é que ganhar com essa nossa ação. Eu quero aqui agradecer a presença de todos e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece principalmente os parlamentares, a convidada Sandra e o público presente e aqueles que nos assistiram pela TV Assembleia, especialmente as pessoas com deficiência que estão nos acompanhando e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.